Olá, bando de desocupados, sejam bem-vindos, cá estamos para mais um Carrega Benfica, já sabem, até porque eu já me antecipei, já disse ao que viemos, já disse ao que, o que é, este ajuntamento de pessoas idosas, mas com força na guerra ainda, portanto, é isso mesmo, eu sou o José Carlos Foaz e este é o Carrega Benfica. Ora, basicamente, já perceberam que comecei isto todo trocado, mas vamos recuperar o ritmo e o caminho, ora, o Benfica ganhou, para variar como de costume, o José Barão das Neves caiu, também para variar como de costume, porque, meu caro Bruno Costa Carvalho, as pessoas com uma certa idade têm esta tendência, de vez em quando caem, não é? E o nosso José Barão das Neves já tem essa provecta idade e de vez em quando também se esbardalha todo, mesmo na internet. O Benfica ganhou, o Benfica já está a preparar também, não só ainda ao que falta desta época, mas a próxima temporada, isto não quer dizer a contratações, já veio o Marcos Leonardo e, inclusive, a Roger Smith já disse na conferência de imprensa da manhã desta terça-feira, que Marcos Leonardo já está convocado para o jogo da Taça de Portugal com o Braga. Prestiani também já está em Lisboa, fez exames médicos em Madrid e só pode assinar no último dia deste mês de janeiro, que é precisamente o dia em que completa 18 anos e atinge assim a maioridade, mas há também jogadores que já estão contratados para a próxima temporada. O caso do argentino Rollheiser e também do luso-barra-angolano-barra-luxemburguês que joga na Bundesliga no Mainz, o internacional-luxemburguês Leandro Barreiro. Disto e muito mais, vamos falar. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, como diziam antigamente, conforme a hora e o local onde nos estejam a acompanhar. Comece pelo José Barão das Neves, com a idade, a gente não sabe quando é que ele vai cair outra vez. E então, ó Bruno, é uma questão até de humanidade para os mais velhos, a gente não sabe quando é que o senhor vai cair outra vez. Eu vou começar a chegar 10 minutos mais tarde, porque primeiro não estou o que a fazer mais. Foste que, curiosamente, é sempre o último a chegar, portanto cala-te. Sou o último a chegar? Não, chego sempre muito antes de uma hora combinada. Zé! Olá, meu querido. Se não houver problemas em contrário, eu gostaria de começar a falar, mas estou à disposição para qualquer ação judicial que queiram colocar contra as partes. Uma providência cautelar, Zé. Uma providência cautelar, ou coisa assim parecida. Bem, eu começo por dizer que eu não sou o infosco-luído, portanto, só que as tecnologias de informação, às vezes, pregam despartida e, neste caso, a chamada caiu, não percebi porquê, mas já cá estou. Bem, fica. Cumprimentar os meus prezados amigos. O Bruno vai-me perdoar, mas um abraço especial ao Zé, por aquilo que nós sabemos. Não, mas as pessoas podem saber, não é segredo nenhum. Pronto, a minha mãe estava outra vez no hospital e isto tem sido uma confusão. Um abraço especial ao Benfica. Tivemos um Benfica em Iroca que me satisfez. Tivemos um Benfica estar outra vez no bom caminho, como teve na época passada, uns períodos, digamos que bons, bons períodos, bom futebol, agradável. E, a juntar a isso, estamos com uma segurança defensiva que é realmente de realçar. Benfica é isto, eu já tinha abordado este tema na passada semana, o Benfica é a melhor defesa do campeonato. Tem neste momento 10 golos sofridos. O Benfica sofreu, nos dois primeiros jogos do campeonato, nas duas primeiras jornadas, 5 golos. E depois, nos outros 11 jogos, sofreu mais 5. Isto quer dizer o quê? O primeiro jogo foi com o Black Odimos, o segundo jogo foi com o Samuel Soares e, a partir daí, entrou o guarda-redes, que está neste momento e que está a fazer jogos espetaculares. Ainda agora, em Iroca, o homem teve espetacular. Na altura em que o Benfica precisou dele, ele estava lá, com muita categoria. Em Iroca, eu gostei muito, como é evidente, de ver o Rafa. Eu gostei muito de ver o Di Maria. Eu gostei muito de ver o Turbino. Eu gostei muito de ver os dois avançados. O Musa, pelo gol que marcou, mas o Arturo Cabral, por aquilo que trabalhou. O Arturo Cabral está um jogador completamente distinto daquilo que inicialmente parecia. O Zé Carlos bem dizia que ele não era um jogador qualquer e está-se a provar isso, porque aquelas entradas do Rafa não são, por mero acaso, são porque o Arturo Cabral tem um trabalho espetacular a fazer com que o Rafa possa entrar. Foi bom, foi bom. Ganhámos, ganhámos bem. Estamos a ver os jogadores... Deu para ver que, por exemplo, o nosso homem do meio-campo, quando joga um pouco mais à frente, inclusive encostado à esquerda, no lugar do João Mário, também tem bom desempenho. O Kogsou. Exatamente. Eu chamo-lhe o Turco. Portanto, deu para ver, deu também para ver isso. Mas aliado à questão, o que é, por mim, faz algum sentido, mas já lá vamos, é a questão de que o Benfica tem a melhor defesa, mas depois em termos de ataque a coisa está complicada. E, portanto, eu percebo esta urgência de se reforçar o ataque, porque realmente estarmos em segundo lugar, com o terceiro melhor ataque da Liga, é complicado atingir objetivos. Temos estado bem e estamos a um ponto do primeiro lugar. Portanto, estamos na luta, só dependemos de nós. Ou seja, deixa-me só aqui complementar aqui uma coisa. É assim, é complicado estarmos na luta pelo título tendo a melhor defesa e não tendo o melhor ataque, mas eu não me preocupa nada de ser campeão e ser o sexto ou o sétimo melhor ataque. Porque não me importa ganhar os jogos todos por um zero ou dois-umos. Ninguém diz o contrário. É, mas ninguém diz o contrário. Eu acho é que o Benfica tem que ter sempre uma exigência máxima, seja a defender, seja a atacar. Nós, na questão defensiva, estamos bem. Agora, é preciso ver. O Benfica, por exemplo, tem mais um gol marcado que o Estoril. Para este dado que é importante. Sim, mas tem mais 10 pontos ou 20 que o Estoril. Está bem, mas o Braga, por exemplo, tem 40 golos marcado. Que maravilha! 37, nós temos 31. O Braga tem não sei quantos golos mais do que nós, mas tem 6 pontos a menos. Está bem, mas o Benfica, para mim a exigência do Benfica tem que ser a defender e a atacar. E, portanto, eu acho que o reforço que se está a fazer neste momento do ataque é bem-vindo. Mas já lá iremos e já falaremos. Até porque eu, depois do último programa, o Bruno tinha lançado aqui uma, digamos que uma dica e eu fui fazer aqui algum trabalho que era, e agora penso que ainda não é atrasado, que era relativamente ao ano de 2023. O que é que aqui é atrasado? Não, penso que a intervenção ainda não é atrasada. Ah, é a intervenção. Não, pensei que estavas a chamar atrasado o Bruno. Olha, vai devagar, porque depois isso é a descer e podes escorgar. Eu só queria dizer o seguinte, houve um clube que deu-se ao luxo de inventar uma classificação agora, que é a classificação do ano civil. Como é que é? Não, não, não. Não, como vocês devem imaginar, eu na última... O próprio treinador do Porto falo isso. Oh, meu querido, eu na última semana, como devem imaginar, não tenho um dado grande... Claro que sim, claro que sim. Mas o treinador do Porto falou nisso numa conferência de imprensa. O ano civil? O Porto em 2023. Agora já não há épocas. É o campeão do ano civil. É o campeão do ano civil porque tem mais um ponto que o Benfica... Epá, pronto, então deixe-me ser honesto, parabéns ao Porto, vai ser o único título que vai ganhar este ano, é o de Lava à Taça, de campeão do ano civil. Pronto, vamos dar a taça aos senhores. Um bocadinho sobre isso, só para terminar, um aspecto que me parece importante também em relação aos jogadores do Benfica, é que desde que o atual guarda-redes começou a jogar o turbino, o homem em três penaltis descendeu dois. Bruno, é a tua vez, meu querido. Estava a ver que não. Não, dez minutos, estava a ver, é que não dizias nada, falou dez minutos o velho. Isto é uma loucura, isto mesmo, mas pronto, botaram os dois. Queria começar por destacar a maravilhosa camisola que o nosso amigo José Brando das Neves tem hoje, apesar de ser um bocadinho desverdeada, mas fica-lhe muito bem, portanto, acho que... Muito obrigado. Não, está de verde e azul, está bonito, está lindo, está próprio para um programa de tudo o Benfica, está ótimo. Eu também estou de verde, não sei se se nota, mas eu também estou de verde, mas enfim. Oh Bruno, deixa-me só dizer o seguinte, é melhor estar de verde e azul do que estar com aquelas boinas ventícolas na cabeça. Epá, não a tenho aqui, mas tenho aqui outra, espera aí que posso pôr esta. Pronto. Não quero que lhe falte nada, meu amigo. Vamos lá falar a sério, porque senão isto torna-se um programa de tipo gato foderente e não é bem isso que nós queremos. Portanto, o Benfica fez um belo jogo... Epá, desculpam lá, mas se for para ganhar o que eles ganham para fazer o gato foderente, a gente transforma isto no gato foderente. Pronto, deixa-me falar de futebol. O Benfica fez um grande jogo, fez um excelente jogo, na minha opinião, com uma grande exibição do Rafa, que marcou que se fartou. Marcou três golos até o primeiro ser validado, mas foi à terceira, não falhou nenhum. E depois só falhou um golo porque a relva, aquele batatal, que não sei como é que a liga portuguesa, que é tão exigente para algumas coisas, depois deixa que o jogo se jogue naquele ralvado, que é absolutamente lamentável, e mostra o nível a que está o futebol português quando ainda se joga em ralvados como o do Aroca, que é absolutamente... E o do Bessa, já agora, se me permite-se, o do Bessa também está lastimável. Eu permito tudo, aliás, porque não me deixas falar, portanto, eu permito. Já agora, e entrando neste diálogo que estávamos aqui, portanto, eu contra o Benfica, acho que jogar em Aroca é muito difícil, o Aroca é uma excelente equipa, é um estádio muito difícil, com um ralvado muito difícil, em pleno inverno, que os meus amigos devem saber que o inverno é difícil jogar nesses ralvados, nesses campos de mais condições nesta altura, e o Benfica fez uma grande exibição, ganhou o jogo com toda a tranquilidade, eu achei que ia ser muito mais difícil, e foi muito mais fácil, e nota-se uma subida grande do Benfica, duas notas, acho que o Musa é um jogador que se calhar não é para ser titular, mas quando entra, marca, e portanto é o suplente muito, muito, muito útil, faz nombrar o Mano Torres, há muitos anos, quando entrava, marcava sempre, e o Musa quando entra, marca sempre, e marcou um golo a lembrar o Ibrahimovic, para quem se lembra do golo do Ibrahimovic, ele fez um golo muito, aquele terceiro golo do Benfica é um golo que o Ibrahimovic marca um golo muito semelhante, e acho que o Benfica, e perante a alteração das coisas na Arábia Saudita, que vai tornar muito mais difícil a ida dos jogadores para a Arábia Saudita, e eu acho que se calhar pensar na renovação a sério do Rafa, seria algo prioritário, se eu fosse presidente do Benfica, pensava-me muito a sério na maneira de conseguir segurar o Rafa, que eu às vezes vejo em muitos fóruns benfiquistas criticarem o rapaz, Deus que lhes perdoa, que eles não sabem o que dizem, é um grande jogador, e não há muitos Rafas por aí, a gente vê uns vídeos de uns que vêm para cá, gosto muito que venham para cá, confio no scouting do Benfica, mas dos vídeos a jogarem a sério demora algum tempo, às vezes, o Arthur Cabral numa prova disso, que eu acredito que o Arthur Cabral está numa fase de ascensão, e acho que é um bom jogador de facto, e vai ser uma mais valia para o Benfica, mas demorou a adaptar-se, e está a demorar a adaptar-se, e me parece-me que isso que é absolutamente normal. Já agora entrando no diálogo que vocês estavam a ter, que é um diálogo curioso dos golos marcados, que eu acho curioso porque tem alguma relevância, gostava de dizer que o Futebol Clube Porto tem 23 golos marcados, 23, e já agora dizia que o Futebol Clube Gostava de dizer que o Vitória Guimarães tem 26 golos, o Porto tem 23, o Guimarães tem 26, o Mourarense tem 21, o Farense tem exatamente os mesmos 23, o Boavista tem 22, o Estoril tem 30, o Aroca tem 22, e até o Gil Vicente tem 26, que são mais 3 que o Porto. Eu sei que eles têm menos pontos que o Porto, mas de facto, isto é para mostrar a fraquíssima prestação do Futebol Clube Porto, que tem feito mais exibições e maus jogos, e eu acho que às vezes a imprensa se perde muito com as vicissitudes do Benfica, e não tenta tocar, tem medo do Seis Conceição e tem medo do Pinta Costa, e portanto se calhar não dizem aquilo que precisava de ser dito relativamente ao Futebol Clube Porto, tem 23 golos, que é ao nível do Farense, do Aroca, e pior do que o Gil Vicente, 3 golos menos que o Gil Vicente. Portanto, é um campeonato do Porto para esquecer, que acho que nunca conseguiu aclamatar a saída do Otávio, e acho que o Porto neste momento está a jogar mal, e parece-me que está, isto os campeonatos são longos, mas parece-me que isto começa a ser, a cheirar a um desafio, a um duelo do Sporting-Benfica, em que o Sporting tem produzido o melhor futebol que nós, há que admiti-lo, mas o Benfica está a subir, e depois o Benfica tem uma estrutura e uma solidez que o Sporting não tem, aquilo, um resultado menos bom, e começam logo todos a ralhar uns com os outros, e é capaz de poder desabar, e o Sporting emocionalmente sempre foi ao longo destes anos uma equipa bastante fraca, sendo que o Ruben Amorim já ganhou um campeonato com o Sporting, mas agora já não é surpresa nenhuma, e também ganhou um campeonato com os estádios fechados e sem público nas bancadas, e agora isto já não é assim. Portanto, eu acredito que as coisas, e eu tenho vindo aqui a ser bastante pessimista no início deste, e eu acho que é o momento de dizer o contrário do que eu tinha vindo aqui a dizer, de ver a matriz a funcionar e a ver como é que as coisas estavam a correr, e se o Benfica não arrepiasse caminho, as coisas estavam, podiam correr muito mal. Há uma coisa boa, que eu acho que aqui aconteceu no painel dos nossos três, de sempre tentarmos ajudar e acreditarmos no treinador, ou seja, apontando erros, nunca aqui foi pedida uma única vez a cabeça do treinador, muito pelo contrário, dissemos sempre. Chamámos-lhe teimoso várias vezes, mas nunca ninguém pediu a cabeça do treinador, tens toda a razão. Já agora, por falar em cabeça, só uma coisa, tens muito ar em cima, Bruno. Para outra vez, lá o raio do ar, para isso, pode-me dizer antes. Não, mas só agora é que eu reparei, sabe porquê? Sim, é por causa do oráculo, é por causa do oráculo, o oráculo é que é pequenino, mas pronto, o oráculo é que é grande. Sim, ocupo menos volume que estou, certo? Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, aqui sempre protegemos o treinador quando vários setores do Benfica pediam a cabeça do treinador e agora vejam o ridículo que foi aquela explosão no estádio da Lourdes contra o treinador, no empate com o Farense, que ainda por cima tinha sido um jogo em que o Benfica tinha jogado bastante bem e que a bola não quis entrar, pronto, e às vezes isso acontece. Por isso, esta minha intervenção já vai longa, dizendo que registro com agrado uma subida consistente das exibições e da forma do Benfica e da forma de alguns jogadores do Benfica e um grande destaque para um jogador que eu muito gosto e que eu acho que gostava de continuar a ver no Benfica, que é o Rafa. É isto que eu gostava de dizer. Muito bem, eu agora, aparentemente, o nosso idoso está com problemas na câmara outra vez, até parece que estamos em looping, porque ele levanta-se, ele senta-se, ele põe os oscultadores e depois ele frisa a imagem. Ah, não, aqui é um problema qualquer, aqui é um problema qualquer para a internet, que está constantemente a cair, mas eu sei, não é um problema aqui de casa? Não, é capaz de ser do esternocledo mastoideo, de qualquer das formas, sobre o jogo... Será que não volta a acontecer? Não, não vai acontecer. Essa piada é mesmo antiga, a maior parte das pessoas mais jovens... Não sabem o que é, o esternocledo mastoideo. Fez uma referência à cinematografia portuguesa antiga dos anos 40... 50 já, sim, 40, 40, 40... É verdade, aos anos 40, 40 ou 50, tanto faz, e portanto o José Carlos Soares tem tido o meu chapéu pela sua cultura... Já agora, permita-me que tu diga que chapéus há muitos. Ah, agora, mais uma referência à cinematografia. O resto eu não disse. Olha, e já agora, permitam-me que é do mesmo filme, curiosamente... Mas já vais para a segunda referência. Não, agora, a segunda referência é... Ó, Ivariste, tens que há disto? Mas quero é que seja tinto. Ora, bem visto, é palhete! E andava a fazer folio, não interessa não. Bom, sou eu agora... Posso só dizer uma coisa que esquece? Pode, com certeza, faz favor. É normal? Como que eu muito gosto. É normal que se tenha esquecido. É porque se tínhamos de falar e tinha aqui, nas linhas do fora de jogo... Podemos falar nisso lá mais para a frente. Mas os fora de jogo, para mim, até foram bem assinalados. Mas isto não interessa. Bem, sobre o jogo... Eu também tenho as maiores dúvidas, de facto. Sobre o jogo, acho que vocês disseram tudo. Acho que o Benfica jogou bem, está a crescer. O Artur Cabral está a confirmar aquilo que eu já tinha dito dele e que vocês também, em bom rigor, também nunca duvidaram. E pronto, a prova está. Ele, de facto, é um belíssimo jogador. O Musa é um jogador extremamente útil, mas eu acredito também que este Marcos Leonardo, e se este Marcos Leonardo confirmar tudo aquilo, todo o potencial que ele efetivamente tem, eu acho que uma grande equipa como o Benfica, que tem no seu horizonte não só as competições nacionais, mas também as internacionais, ter três avançados de grande nível, não é para deitar fora, porque acho que se conseguir manter os três, Musa, de quem eu gosto muito também, o Artur Cabral, de quem eu gosto muito também, e este miúdo Marcos Leonardo, se bem que eu acho que o Marcos Leonardo vai ser para negócio, ou seja, será um jogador que em condições normais poderá fazer esta metade da época e a época que vem, e provavelmente irá ser vendido, porque é um jogador para outros voos, confirmando o seu potencial, mas eu acho que de avançados, teoricamente, as coisas estão bem. Sobre as transferências, já lá iremos novamente, provavelmente já no bloco seguinte, se bem deixando em aberto, e eu depois farei o lançamento, para falarmos então das linhas do fora de jogo, dizer que o Rafa finalmente está a afinar a mira, ele que nos últimos jogos tem sido perdulário, mas está lá e só falha quem lá está, foi preciso esperar, quanto a mim, lá está, mas eu já falarei sobre isso, os golos, não foi pelos golos e invalidades que a porca torceu o rabo, mas o Rafa está a voltar a jogar com alegria, quero aqui fazer contudo um apontamento, uma coisa, um comentário que o Bruno fez, comparando o Musa com o Mantorras, que o Mantorras também, quando entrava, marcava. É preciso perceber uma coisa, Primeiro, essa é uma comparação contra Natura, que chega mesmo a ser terrível e quase que ofensiva. No Mantorras, estamos a falar de um jogador, que se fosse hoje o Mantorras sem problemas, naturalmente já não estaria no Benfica, estaria no Real Madrid, estaria no Manchester City, que era um jogador fantástico. E depois, essa situação do Mantorras ser, digamos, a arma secreta, foi uma situação que contribuiu depois, obviamente também, para a deterioração física do seu joelho, e que acabou por interromper a sua carreira, algo precocemente, porque, se bem se lembram... Se bem se lembram... Muito menos, muito menos, vamos lá de uma coisa, não é zero ofensiva por uma torre. Tu não me deixas acabar, homem. Não tem por onde acabar, não tem por onde acabar, tu acabaste de dizer, não pode ser... Quer dizer, tu dizes o que queres, tens que ouvir o que não queres, filho. Não, não tenho nada a ouvir. Porque ele só entrava, já na altura em que estava a jogar infiltrado, quer primeiro com o Zualdo Ferreira, quer depois com o Trapatoni. O Mantorras teve um problema com o joelho, como toda a gente sabe. E por isso é que ele estava no banco. Em 2004, 2005, em que nós ganhamos o campeonato, com o Trapatoni, o Mantorras marcou muitos gols decisivos e entrava nos últimos 15 minutos. Mas só entrava nos últimos 15 minutos porque estava lesionado. Se quer dizer, os motivos... Não é diferente. Não é diferente nenhum. Zero, não tem nada a ver com o gol disso. O Musa não está no banco porque está lesionado. Esses são os motivos que estão o Musa no banco, com o que o Mantorras estava no banco. Mas tens que enquadrar. Ô Sr. Torre, tenho que enquadrar, Sr. Torre. Tu é que achas que eu tenho que enquadrar? Não tens a ganhar, Sr. Torre. O que eu estou a dizer é que entravam os dois nas partes finais dos jogos, a meio da segunda parte, e ambos eram decisivos, marcavam gols. Sr. Torre, olhe que não, Sr. Torre, olhe que não. Viste mais uma alusão antiga? Viste mais uma alusão antiga? Não, não, está bem. Mas agora não estou a brincar. O Musa entra, é o Musa, o Musa entra sistematicamente e quando entra como suplente, marca, é um suplente que marca, entra-se normalmente bem e mexe com o jogo, às vezes nem é ele que marca, mas mexe com o jogo e marca muitos gols. E o Mantorras fazia exatamente a mesma coisa, entrava, mexia com o jogo sempre e também marcava. É verdade que o Mantorras só podia jogar porque estava magoado e não conseguia fazer um jogo inteiro. Mas está bem, mas eu disse isso como um elogio. O Mantorras que era uma pessoa que mexia com o jogo e agora os motivos por que cada um entra, não foi isso que eu disse nem sequer me referia a esses motivos. Ah, isso é tudo. Eu referi, não, é que não é bem, vocês que eu não posso referir a que o Mantorras é uma comparação disparatada. Não, disparatada é a tua observação é que é disparatada. Eu acho que, para já chamar disparatada o que as outras dizem não é um bom princípio. Depois, em segundo lugar, não é nada disparatado o Mantorras. Eu não vim aqui a aludir à lesão do que o Mantorras teve e foi uma pena que ele tivesse tido que era um jogador acreditado. Não, não, eu estou super calmo. Mas o Mantorras, ainda com as suas carências físicas, entrava na segunda parte, a meio da segunda parte, a 15 minutos do fim, a 20 minutos do fim, mexia iniquívocamente com o jogo e normalmente era ele que marcava, às vezes, porque não era eu, mas mexia com o jogo. E o Moza, que é um jogador que quando entra no início, se calhar não tem, não é um jogador que, enfim, se calhar até adormece um bocadinho no jogo, quando entra na segunda parte, a meio da segunda parte, mexe sempre com o jogo e consegue normalmente marcar golos, o que me faz lembrar muito o que acontecia nessa época é que o Mantorras, apesar do seu joelho, foi decisivo, absolutamente decisivo, para o Benfica, ao fim de 11 anos, voltar a ser campeão com a velha raposa. Muito bem. Ah, pode ser. Muito bem. Sim, senhora, bem, bem, estava a essa opinião, está aqui expressa o direito legítimo à defesa. Continuando, e rapidamente, então, agora já poderei enquadrar a coisa das linhas do fora de jogo. Ora, o Rafa marcou três, só o último é que contou, e já deu para perceber que o Zé Barão das Neves e acho que também o Bruno têm algumas dúvidas em relação às linhas do fora de jogo e em relação aos dois gols invalidados. Eu, sinceramente... Não, não, só o primeiro. Pronto. Eu, sinceramente, não tenho... Não fiquei com essas dúvidas. Começo, então, retomo esta segunda voltinha. Zé Barão das Neves, então, diz lá de tua justiça. Não, a imagem, a imagem, toda a imagem que é dada a acontecer em relação ao motivo por que é decretado fora de jogo. A linha passa no meio do jogador do Aroco e não tem que passar. Não tem que passar no meio do jogador. Aliás, é público, isso andou a rodar uma série de sítios e, portanto, é um gol que, quanto a mim, eu não digo se é, se não é fora de jogo. Deixem-me e continuam-me a deixar é na dúvida se realmente o Arturo está ou não está fora de jogo. Fiquei na dúvida e continuo na dúvida por muito que veja porque aquela linha está, quanto a mim, está mal colocada. Essa que é a questão central é a que o Zé Brandes deve estar a dizer e que é aquela que se viu escalpelizada nas redes sociais em vários sítios é que a linha está mal colocada. Ou seja, isso é importante que o VAR tem que saber onde vai colocar a linha. Portanto, isso é que me causa surpresa é que a linha não pode passar, não tem que passar no final do jogador, na outra extremidade válida para fora do jogo do jogador e não a meio do jogador. certo, vocês vão-me desculpar mas eu eu não eu não discuto o que vem nas redes sociais mas não foi também vinha nos jornais mas no jornal a foto não é igual não vinha no jornal não é igual? não eu tive o cuidado de ir à procura então o jornal está fora do jogo é isso? eu vejo eu não vi a fotografia dos jornais o que eu estou a dizer fui ver depois na televisão outra vez quando eles metem a linha e fui ver frame a frame eu tenho vão-me desculpar mas eu tenho mas essa linha da televisão é a tal linha que está mal metida não aí é que é a dúvida a linha que aparece na televisão não é igual a imagem da televisão não é igual às fotografias que apareceram nas redes sociais ok eu não tive tempo pelos motivos óbvios de fazer depois esse trabalho aquilo que me parece aquilo que me parece atenção é que houve ali alguma manipulação depois nas redes sociais nas redes sociais para para coisas mas dou de barato posso eu estar enganado digamos que será mais uma fake news do que outra coisa é pá fazes bem chamar a atenção para isso porque é perfeitamente normal é normal é normal eu não levo isso a mal porque é pá as coisas são como são eu independentemente da linha confesso que foi um fora de jogo que me deixou dúvidas logo na altura a mim também me deixou num momento que no jogo corrido deixou-me atenção eu acho que ao Benfica não se via marcar fora de jogo e podia-se permitir golos com a mão também já houve um bem importante que foi com a mão por acaso por acaso não foi com a mão ah estás a falar nesse foi estava a pensar estava a pensar que estavas a referir-te àquele do Luizão contra o Sporting na Luz isso foi nada por isso é não mas sabes uma coisa curiosa o Vata continua a afirmar e mesmo aos filhos continua a afirmar que não foi a mão deve ser amigo do Luiz Freitas Lobo não sabes o que é eu vou te dizer quando Vata aqui é peito para ele para ele eu acho isso normal atenção para ele e aquilo foi um lance icónico é um lance que perdurará para toda a vida na história do futebol e para ele ele efetivamente não jogou a bola com a mão porque não era a intenção dele jogá-la com a mão entende-se a intenção dele era jogá-la com a cabeça e para ele não tem não interessa nada José mão handball basquetebol mão handball basquetebol não não mão guarda-redes mão guarda-redes eu já vi o lance eu vi o lance eu também umas 500 vezes umas 40 ou 400 vezes eu estava lá eu estava lá mas isso está lá não adianta nada eu já vi o lance 400 vezes e vou dizer uma coisa na minha opinião aquilo não é mão não é mão ou quer dizer eu estava lá foi dos primeiros jogos foi dos primeiros jogos é que ele é melhor no lance sem mão ou não vê melhor no estádio o que é que ele diz não é? o amigo não pode dizer que estava lá porque não estava foi dos primeiros jogos agora vou lhe dizer uma coisa se por acaso estava e o meu amigo não sabe se eu estava ou não estava olhem eu fui foi dos primeiros jogos que fiz pela rádio comercial e só vos digo uma coisa hoje se fosse hoje com o VAR aquele aluno que tinha sido realizado pois eu estou em desacordo eu já vi o lance várias vezes e para mim não é mão não interessa nada o que me interessa a mim o que interessa é que o Benfica ganhou ora bem terminou os homens eu não vi lá a mão nenhuma é a única coisa que eu posso eu também não eu só vi a mão dentro da maliza isso e se houve mão foi a mão de Deus e o José Maradona estava mesmo no enfiamento estava mesmo a bola deve ter entrado também houve mais não, não, não eu só sei que me abracei ao frente estava ao meu lado e só comecei ao chão não, mas a única coisa que eu sei eu posso vos dizer uma coisa se comemorar pela noite fora ainda assim aquela mão foi menos mão do que a mão do Maradona mas também se pode falar em mão ó Bruno há uns tipos que são especializados em avaliar os jogadores que são o transfer market não é? isso sabe uma curiosidade que esta semana fui ver diga sabe quanto é que vale o turbino neste momento? sei lá 50 ou 60 milhões 25 sabe quanto é que ele custou? é espetacular não sei pai uns 8 10 milhões e agora já vai ao 25 é grande o negócio espetacular mas acho que vai acabar o ano a valer 5 euros é só 200 500 milhões é uma maior curiosidade eu não vou deixar passar gostava de dizer que o transfer market põe-se pelos valores muito por baixo por baixo por baixo eu não vou deixar passar é por debaixo dos panos que a gente faz a questão de renovar contratos a qualquer preço para mim não tem cabimento ninguém disse que era a qualquer preço é é é o Efica não pode nem entrar nas loucuras de Grimaldos nem entrar nas loucuras coisas distintas e depois acho que o Efica deixou-me esforço para chegar a um acordo com o Rafa eu não disse nunca nem me ouviu dizer que seria a qualquer preço acho que eu acho eu também acho o José Moré das Neves que é um homem justo vai-me fazer justiça justo e perfeito justo e perfeito e que todas as suas afirmações são levadas com vigor não me ouviu dizer que seria que queria que fosse feita a renovação ou qualquer preço ah Zé está a chover aqui Zé está a chover eu confesso que tenho eu percebo puxa as imagens para trás que eu tenho que puxa isto para trás vai ao início põe o que estou sem brando as neves para que ele não 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 eu não disse que o meu amigo tinha dito que era a qualquer preço o que disse estou por causa da questão do esforço onde é que pode ir esse esforço um esforço claro mas um esforço é um esforço é significativo estás a apertar oh Bruno estás a apertar com o senhor pronto olha como ele ficou estás a apertar com o senhor e ele teve uma apoplexia isso não 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 despeiei queria da internet peço desculpa mas hoje a internet aqui está terrível oh Bruno eu acho que o Benfica a propósito disso acho que o Benfica nos últimos tempos em termos de de números 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 tem sido bem gerido o Benfica nos últimos no último ano e fazendo aqui um bocado a retrospectiva de 2023 que há bocado falei o Benfica em aquisições gastou cerca de 100 milhões de euros 103 milhões de euros em aquisições em aquisições mas depois em vendas e em empréstimos e por aí fora o Benfica foi buscar 162 milhões de euros e portanto eu acho que esta gestão é uma gestão equilibrada e isto tudo juntando depois aquilo que é os custos do plantel eu acho que tem que ter tem que haver aqui sempre algum cuidado mas nunca ninguém disse o contrário disso mas eu estou a falar só da retrospectiva quanto ao Rafa se quiser eu digo-lhe e torno a dizer se esse esforço se for um esforço que o Benfica possa fazer eu estou de acordo consigo claro tem que ser um Rafa quanto a mim que o Benfica possa fazer eu posso dizer que inclusivamente num grupo de Benfica que tenho amigos eu era o único desde o início que defendia o Rafa aquilo o Rafa era atacado por cima e por baixo e agora já me vieram dar razão já me vieram dar razão mas é típico de algum autofagismo benficista atacar os nossos vocês têm noção do português correto autofagismo reparem a cultura deste programa ultimamente tornou-se moda é a mesma coisa de que nós vamos pescar os jogadores e seja qual for o jogador o jogador tem que dar certo que é uma coisa que eu não vejo noutros lados claro e a mesma coisa mas também não podem dar todos errado não mas qual foi a porcentagem dos jogadores que eu erratei nos últimos tempos não o Benfica tinha aceitado muito e mais quem o Benfica tinha aceitado muito houve aqui uma vamos a ver uma coisa houve aqui uma altura em que havia grandes dúvidas sobre o Artur Cabral havia grandes dúvidas sobre o Juracek e havia grandes dúvidas até sobre o Coxo mas atenção que isto prendeu-se sempre com a vontade excessiva de rapidez e de impaciência que existe porante isso resultados imediatos e se calhar foi essa precipitação que deu o cabo do Juracek se calhar também se calhar não digo o contrário não digo o contrário porque nós andamos sempre a falar desses números mas o mais engraçado é que depois noutros sítios passam-se coisas muito piores e a imprensa não dá eco a isso e nós esquecemos nós esquecemos o Porto o Porto o David Carmo olha o David Carmo não é o David Carmo não é que o David Carmo é para esquecer o outro que joga ao lado dele é que ao lado do David Carmo na equipa B joga um senhor que se chama Roman Correia que foi naquele negócio esquisito com o Guimarães e que custou 11 milhões de euros não custou nada 11 milhões não custou não custou não custou não custou não mas é o David Carmo o David Carmo custou mesmo os 20 milhões 22 amigo 22 esses 11 milhões do jogador do Guimarães é para para as finanças mas o senhor o meu amigo viu o meu amigo viu esse negócio ser escapulizado na imprensa não foi esse negócio foi feito toca jogadores para cumprir as normas do fair play foi escapulizado está bem mas viu viu esse negócio havia umas referências muito muito ao de leve porque na imprensa desportiva não se analisa estas coisas com seriedade até porque também as pessoas não querem saber disso para nada é evidente que esse negócio do Porto com o Guimarães com os jogadores e aqueles valores envolvidos foi um negócio simulado é o que parece a todos os lados mas voltando à questão do Rafa eu também gostava de ver o Rafa a continuar se fôssemos todos os dois a fazer um negócio desse género onde as finanças não nos vinham chatear ai meu amigo não eu já estava preso ah pois estava já estava preso a questão passa por aí só para vos dizer que por baixo da imagem do meu querido José Barão das Neves está a referência de que o José Barão das Neves é um sócio de 3811 com as cotas em dia é apenas um informe agora também com o lugar cativo faz favor não tenho muito espaço porque senão depois as letras ficam muito pequenas não é preciso espaço é só uma cadeira eu não preciso de mais espaço tu é que precisavas de duas cadeiras exatamente não porque lá está não é esse senhor é esse senhor idoso esse senhor que já está a esbardalhar com fartura hoje que já caiu não sei quantas vezes eu até temo que ele ainda respeia algum traumatismo crâniano tantas vezes já caiu neste programa é o crâniano não não tem nada a ver com o vírus mas isto foi muito ofensivo já é caso tu não precisas de nada não está muito bem impecável estás impecável estás impecável não te preocupa não é que é assim eu sou eu sou gordo reparem eu sei que eu sou gordo mas eu posso emagrecer e os que são burros e feios olha que é o meu caso não consigo melhorar não tu só tens tu só tens e podem ver aqui um apêndice nasal perturberante que até há quem te chame o Petit Sirranus de Berge Roca olha a cultura olha a cultura está bonito vamos falar vamos falar agora das contratações e já da preparação com certeza meu caro José Baranda já agora ficam a saber que o Estádio da Luz teve durante o ano passado foi em 14º lugar como o Estádio do Mundo com a maior média de assistência mas todos os outros estádios eram maiores exatamente 59 mil espetadores foi a média de espetadores no Estádio da Luz espetadores espetadores que não têm o C já o novo recorde ortográfico tu estás a querer conversa eu hoje quero falar tudo menos futebol estás a querer conversa mas tens que has falado aquisições gostava também de burdejar-nos esta questão não só daqueles que vêm já para somar como é o caso do Marcos Leonardo e do Prestiani para já mas também já de duas contratações que de alguma forma podem indiciar as saídas de algumas pessoas e até os que vêm agora também já já é uma preparação para aquilo que poderá aí vir muito embora e o mercado ainda não fechou eu confesso que estou não vou dizer preocupado mas que estou com alguma apreensão por ver que afinal ainda não há nem um lateral direito nem um lateral esquerdo e que podem me dizer ah mas o o Ausner à direita e o Morato à esquerda aliás eu que sou sempre fui defensor do Morato mas enquanto central via com alguma apreensão a sua colocação a defesa esquerda devido ao facto de ele ter boa velocidade para central mas não ter não tem nada a ver porque são tipo velocidades diferentes devido à profundidade de quem joga numa ala mas confesso que estou surpreendido com o Morato e até já com alguma acuidade nos seus cruzamentos que demonstram até alguma qualidade mas acuidade é bonito viste então está bom estás a falar mesmo a sério não estás? estou a falar a sério parece o Jorge para quem não é defesa esquerda das opções que têm sido encontradas eu acho que o Morato tem crescido nós temos lá um defesa esquerda está ele alusionado também tens um defesa direita que também está alusionado e por isso é que joga o Ausner as coisas voltam ao normal mas mesmo dentro da normalidade a equipa está a jogar bem e não está a se fregol essa é que é essa pronto Marcos Leonardo Marcos Leonardo já cá está já foi convocado para o jogo desta quarta-feira com o Braga já o disse Prestiani já cá está mas só pode assinar no final deste mês de janeiro que é quando completa 18 anos dia 31 Rollheiser já está fechado mas só para a próxima época Leandro Leandro Barreiro já está fechado mas só para a próxima época portanto rapidamente o Leandro Barreiro tem 24 anos e é um jogador que joga na posição do Florentino Luiz só que é mais digamos é é mais pressionante sai melhor e tem melhor precisão no passo de bola mas é um jogador no futebol moderno chamam aquilo um boxe do boxe ou seja sendo um 6 é um 6 é um 6 é um 6 que pressiona mais alto e é um 6 que tem melhor definição na saída da jogada que o Florentino não tem tem 24 anos é filho de mãe angolana pai português mas nasceu no Luxemburgo mas joga desde os 17 anos portanto foi para a formação do Mainz da Alemanha e joga tem jogado correu os escalões de formação e é titular indiscutível do Mainz apesar de ser um clube que está a lutar para não descer mas a sua experiência tem sido toda experiência de Bundesliga o Rollheiser o argentino é o típico camisa 10 portanto é o playmaker é um jogador que tanto joga com o pé direito como com o pé esquerdo joga preferencialmente no meio do terreno descaipa à direita descaipa à esquerda remata bem faz bons tem um pé esquerdo maravilhoso faz bons passos aparece na zona da definição digamos que é uma coisa parecida com o Rafa parece uma excelente é uma coisa parecida com o Rafa mas com mais corpo e com outro tipo ou seja é parecido com o Rafa na rapidez mas não tem nada a ver mas é um jogador talvez já mais desenvolvido não sei é parecido na rapidez não tem nada a ver eu acho que tem pelo aquilo que eu vi é um excelente jogador pronto depois o Prestiani é tipicamente um ala eu tenho agentes de esportivo é um o Prestiani é um ala tem muitos anos de Benfica sabe tudo joga no Benfica o Prestiani o Prestiani é um ala um extremo que poderá ser já para colmatar o Di Maria a eventual saída do Di Maria ou não portanto o Di Maria em princípio deve sair apesar do Di ter jogado muito mais à direita do que à esquerda mas o Prestiani joga dos dois lados essa é a grande vantagem e é um miúdo que vai apanhar muita pancada mas é atrevido porque é daqueles que vai para cima e mete a bola abaixo das pernas deles é mesmo atrevido vai para cima deles é atrevido desequilibra mas eu acho que Benfica está a calcular há pelo menos que eu agora me recordo pelo menos 5 jogadores que em princípio não ficarão para a próxima época Sim, mas já lá vamos já lá vamos espera, deixa-me só acabar aqui isto portanto são para já estes que estão garantidos dois que já cá estão e outros dois que virão no final da temporada sendo que e aquilo a conversa que eu hoje tive informalmente com pronto com uma fonte do Benfica aquele lateral do Boa Vista acho que já foi descartado o Malheiro Pedro Malheiro Sim, acho que já foi descartado porque em situações de jogos mais coisa que ele fosse um bocadinho abaixo e o Boa Vista aquilo que está a pedir por ele não compensa portanto e há aí outras alternativas portanto para já estes são os quatro jogadores que o Benfica já tem gostava também a partir de agora que vocês tisessem o favor José Barão das Neves de dizer de vossa justiça eu só queria dizer que penso que o Benfica está a acopilar desde já daquilo que se fala que eu me recordo aqui de cinco saídas o Chiquinho vai acabar contrato e portanto o Benfica não vai renovar contrato com o Chiquinho aliás acho que o Chiquinho já na última época se calhar até se falava que ele já podia ser cedido já agora neste mercado sim agora em janeiro o Panathinaik o Panathinaik estava interessado nele sim mas o está bem mas isso aí o jogador agora prefere estar mais seis meses sem assinar por ninguém não mas ia seis meses emprestado estava a jogar dava-nos vistas ele já pode assinar a partir de agora já pode assinar ele já pode assinar exatamente o Rafa porque tudo se encaminha infelizmente e reforço infelizmente na minha opinião tudo se encaminha porque não continua sabes que se fala que ele pode ir para a Arábia Saudita para a equipa do Jorge Jesus para a equipa do Jorge Jesus vai fazer um contrato da vida dele e é legítimo mas isso é mais que legítimo eu essas coisas peço desculpa mas só quem quem tem o direito de decidir a própria vida são eles é ele mesmo o Di Maria porque ficou patente que vinha por um ano dá uma sensação não sei se pode acontecer aqui se bem fica for campeão mas dá uma sensação que o Di Maria vinha por um ano é porque ele quer jogar o último ano lá no Rosário Central o clube onde começou e dois jogadores que têm vindo a falar ao longo desta época um deles já abordou o tema durante a época foi o João Mário que também quer ir para as Arábias também quer ir digamos que fazer o contrato da vida dele e o outro é um jogador que fala muito e que vindo desse jogador agora é mais que certo que é o Florentino Luís o rapaz que eu adoro adoro não só como jogador mas também pela forma de estar em campo mas o Florentino tem mercado em Inglaterra no Championship e até em Itália e em Itália fala-se aliás fala-se que a Roma do Mourinho poderiam estar interessados porque estão necessitados de um jogador para aquela posição pronto e depois e não esquecer que ainda temos outro rapazinho que está emprestado que nos tempos em que aqui esteve não deu nada mas o certo é que cada vez mais eu vi no outro dia vi aquele jornalista italiano Fabrizio falar nele aquele de aquele rapazinho nordico que nós emprestámos agora não lembro o nome dele Schell's Group Schell's Group exatamente só que o Schell's Group começou com gás neste empréstimo e nos últimos sete ou oito jogos já perdeu o gás inclusive tem estado no banho havia já aí alguns clubes interessados nele o que eu acho engraçado e por aqui me fico em relação à questão do Benfica mas continuo a dizer acho que o Benfica está a ser bem gerido nesse campo Bruno da Costa Carvalho eu não tenho assim nada a dizer sobre este assunto a não ser eu não falo dos jogadores que enfim respectivos dos jogadores nunca falei não vai ser agora percebemos pontos de futebol para falar dos jogadores exatamente e e a única coisa que eu quero dizer é que acho que o Benfica está a olhar para a frente a preparar e portanto gosto de ver isso não são coisas contratações em cima dos olhos às vezes acontecem aquelas coisas que vê-se muitas vezes nos clubes e vê-se muitas vezes no Benfica contratações já da última hora que vêm do nada nem se percebe bem como é que vêm acontecer e às vezes até correm bem aconteceu o Jonas acho que foi uma coisa que quem se lembra e foi brilhante a sua presença no Benfica mas são coisas mal planeadas e que enfim correu bem porque correu bem mas normalmente não correm bem e gosto de ver este profissionalismo e esta planificação e esta antecipação que existe no Benfica isso sim é isso que eu gosto de falar falar dos jogadores aos jogadores eu percebo pouco de futebol como tu dizes já Carlos e portanto não sei olhar para um jogador não sou eu que digo não sou eu que digo desculpe interromper mas às vezes há situações também de urgência extrema como aconteceu na outra época com o Bruno sim é verdade que foi muito referido pelo treinador e pelo presidente do Benfica exatamente e do momento para o outro vimos na necessidade quase terminar o mercado e buscar um central e já não havia mais ninguém isso é diferente claro e o que é que vocês achariam graça e não vendemos por 300 mil euros isso foi bem mas isso foi um agradecimento especial ao Brooks mas estas análises dos jogadores não gosto de as fazer claro com certeza não gosto mesmo e o que é que vocês achariam do Renato Sanches eventualmente poder regressar para a próxima época eu não eu não gosto eu do modo geral não gosto muito desse tipo de regressos do modo geral não correm bem diz-me a experiência que do modo geral há poucas situações em que isso acontece e o Renato tem ali um problema que eu confesso que não sei identificar mas tem um problema de estar sempre praticamente lesionado um problema de é pá pronto é físico uma coisa que o Jair do Barão das Neves tem razão ainda agora tivemos o caso de um jogador que era o jogador que eu mais gostava de ver no Benfica a jogar que o Gonçalo Guedes e que agora não correu nada mas atenção que o treinador hoje na conferência de imprensa desta terça-feira o treinador apresentou uma explicação que eu acho perfeitamente legítima e esclarecedora é que o Gonçalo Guedes lesionou-se a época passada só regressou em setembro não tendo feito pré-época portanto está acelerado e não está nem de perto nem de longe nos índices físicos necessários para poder explodir mais ou seja ele está a meio gás está a dar o seu contributo e é uma explicação que não é totalmente descabida atenção atenção ele não deve jogar enquanto não tiver os índices físicos sim mas tem sido preciso percebes tem sido preciso e ele sim e eu gosto imenso do Gonçalo Guedes atenção em termos humanos e como jogador gosto imenso dele eu tenho a maior das simpatias mas de facto o Jebreu das Neves tem razão quando diz que os regressos normalmente não são tudo meus queridos vamos ao ação de conhecimento duas notas sobre o Benfica rapidamente a excelente entrevista que o grande capitão deu o nosso Otamendi deu uma entrevista que eu aconselho todos os benficistas a ler espetacular espetacular ao recorde não foi? sim espetacular é realmente um flano acima da média do dinheiro esclarecido esclarecido e hoje de um modo geral as equipas com quem o Benfica joga os treinadores têm sempre a mania de vir a chorar o Arthur Jorge e hoje o Arthur Jorge vai chorar porque joga amanhã com o Benfica vai chorar de uma forma do dinheiro que o Benfica gastou ultimamente de uma forma que eu nunca ouvi chorar quando ele jogou com o Napos ou quando ele jogou com o Real Madrid e portanto esta falta de princípios e de valores e ainda com o ressabiado de ter sido derrotado lá é uma coisa que me deixa triste e que lamento imenso mas o Arthur Jorge enfim o Arthur Jorge enfim ele tem aquele código aquele ADN eu acho que o sonho do Arthur Jorge é ser treinador do Porto basicamente eu acho que esse é que é o sonho de ser treinador do Porto é uma subserviência que me faz voer a alma bom meus senhores o que é que me dizem de avançarmos para a sessão de esclarecimento vamos embora vamos a ela ora muito bem a sessão de esclarecimento vai dar início vai ter início com a opinião de o benfiquista que começa a dizer muito bom não sabia que o José Carlos também gostava do Brexham a ver se trazemos o Paul Mullen para o Benfica um abraço a todos para aqueles que não sabem o Paul Mullen é um avançado que já andou pela pela Premier League e que de facto é um bom jogador não sei se obviamente ele no Benfica seria uma boa solução mas é um belíssimo jogador o Nelson Marcelino bom ano aos Marretas aguarde com impaciência o próximo podcast esta coisa de tu nos chamas Marretas vai acabar está a pegar está a pegar olha que diabo agora há aqui um que é o MFRN que diz que o miúdo que entrou está na formação do Benfica pertence à formação do Benfica não é é formado no Benfica que era aquele miúdo brasileiro que nós fizemos referência e temos também aqui o Felipe Batista bom ano para vocês todos e continua a meter os programas do Carrega Benfica e agora a próxima tem a ver que o o Zé Barão das Neves no último programa o Zé Barão das Neves fez aqui uma referência a dizer não sei o que percebe o futebol acho que perguntar quem é que quem é que percebe mais do futebol e mais não sei o que e eu então no nosso no nosso canal do 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 no Youtube eu fiz isto qual dos Marretas percebe mais do futebol tivemos 63 votos as hipóteses eram José Carlos Soares José Barão das Neves Bruno Costa Carvalho ou nenhum deles percebe nada portanto 48% diz que nenhum de nós percebe nada de futebol esses estão certos depois 6% 6% dos que votaram e como devem compreender eu não votei 63 vezes porque ninguém pode votar mais que uma vez é só isso eu não faço mas diz-te para votarem pronto exatamente o José Barão das Neves é claramente aquele que para aqueles que nos não votaste porque tu não vais ao nosso canal vais então em cima nunca viste a barra que diz comunidade eu vou aliás eu destaco de nós dos meus ó Bruno o Bruno também votou eu não votei eu nem sabia que isto vocês não vão isto é tudo feito não é repara quem tem repara quem tem 63 votos são pessoas são 63 pessoas que sabem e que vão ao canal e se interessam isto até é muito feio eu votei em mim eu votei em mim uma vez ao menos votavas no José Barão das Neves para que se ele não percebe um boi disto eu votei em mim é muito bom eu ponho em nenhum de outros percebe ó José Barão das Neves tu não sei tu já fostes candidato autárquico eu votei não votaste na tua lista não votaste na lista onde tu estavas não votei em branco um tipo a dizer eu é que percebo futebol vou votar a mim próprio eu acho não é eu acho que dos três são aqueles que percebem sabem porquê percebemos bola não sei 38% 38% diz a Maria que sabes guarda-redes e não gostas 38% 38% 38% acha que eu percebo mais de futebol que vocês 6% acham que quem percebe mais de futebol é o José Barão das Neves e 8% acha que é o Bruno Costa Carvalho mas aqui o que fica é que para 48% nós não percebemos um boi disto nada não percebemos nada de valor são um dos 8% que votaram em mim não 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 eu gostava que os meus 6% fossem incluídas naquilo na que teve melhor hipótese que é ninguém percebe gostava gostava de explicar ao José Carlos Soares que 8% 63% dá 5 pessoas que votaram em mim portanto há 5% que viram qualquer coisa portanto 5 pessoas votaram em mim quantas pessoas é que votaram quantas pessoas é que votaram 63 votos 63 votos eu gosto de explicar que 5 pessoas no mínimo votaram em mim e nenhum voto é o meu portanto não mais 5 pessoas votaram em mim e a mim 6% não em si não em si vou-lhe já dizer 5 5 pessoas não dá 3,78 no seu caso não nada disso opa 63 6% vocês querem 3,78 vocês querem que eu faça um novo inquérito a perguntar quem é que percebe menos matemática eu também posso não não posso sugerir posso sugerir que faças um inquérito posso nem 4 pessoas votaram em mim e a mim mais de 5 votaram o que me parece qual é que é a pergunta eu acho que podias fazer fazer uma pergunta que é acham que o atual guarda-redes a Benfica é bom guarda-redes não mas isso até eu voto que ele é bom guarda-redes ah é mas eu nunca disse que ele era mau guarda-redes pera 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 eu nunca disse que ele era mau guarda-redes vocês não te vão dar resposta não não é não é não é acabou-se as amizades quero não saber a partir de hoje olha com a humilhação que eu fui alvo neste momento acabaram-se as amizades olha vai doer isto vai doer vai doer vai doer vai doer olha aquilo que eu disse vou expor o pouco que tu sabes futebol se vocês forem olha lá se vocês forem ao canal na história do boxe se vocês forem ao canal ao nosso canal se vocês forem ao nosso canal no Youtube na barra de cima na barra de cima do nosso canal do Youtube estão lá vídeos estão diretos estão playlists e está uma coisa e está uma coisa que diz a comunidade se vocês clicarem onde diz comunidade aparecem já lá estão para aí mais de 20 inquéritos mas onde é que está a comunidade que eu não vejo na barra de cima onde está vídeos diretos Ah no Carrega Benfica no Carrega Benfica no Youtube no Carrega Benfica Sim no Youtube Estou aqui com o último programa Não tens que ir mesmo à página central do Carrega Benfica Ah pronto Ok Vais à página central e em cima tens playlists vídeos diretos e ao lado está comunidade Bem vamos lá vamos avançar Vamos embora Vamos avançar para a nota de rodapé meu caro José Barão das Neves Ah hoje não comecei por mim agora começa por mim desculpe lá tu tenta sempre começa o programa por ele e a nota de rodapé é sempre minha A porcentagem que tivermos eu dou-lhe a palavra Obrigado obrigado José Barão das Neves Ele aqui agora manda Aqui está um histórico Ele aqui agora não manda nada isto agora é puridade Eu hoje tenho duas notas de rodapé importantes a primeira a minha sentida homenagem ao Franz Beckenbauer que foi uma grande perda Já me achei Eu já imaginava Eu espero que a segunda não seja igual também Não, não a segunda não vai ser igual com certeza e já vai perceber porque a primeira é o Franz Beckenbauer pessoa com que eu por acaso tive a sorte de um dia ter conversado um bocadinho com ele e era uma simpatia Olha ele não pode dizer o mesmo Sim pai não não pode já sei mas eu tive que falar com ele e acho foi um jogador extraordinário foi um dirigente extraordinário uma pessoa muito acima do que é o normal em qualquer área se teria destacado o Franz Beckenbauer foi um exemplo para o futebol um senhor um verdadeiro senhor Eu sou da nota de rodapé que é importante e que espero que as pessoas me ouçam com atenção é estar atento como certos e determinados programas usam algumas coisas como alguns inquéritos manhosos para tentar promover a imagem de alguns tentar pensar e branquear situações de pessoas que por exemplo falham completamente nas suas análises relativamente a guarda-redes etc e usam e usam inquéritos manhosos e mais ou menos obscuros em que são eles os únicos praticamente a votar para poderem melhorar a sua própria imagem e eu gostava de chamar a atenção a toda a gente que nos vê e que tenha cuidado com esta manipulação que é feita de uma forma descarada e que tem que ser denunciada e vile e vile descarada e vile tem que ser denunciada veementemente obrigado muito bem oh Bruno mas desculpe lá eu acabei de lá ir e lá estão 64 votos já houve mais um e eu tenho 8% foi lá votar espera aí tenha calma espera aí que eu também tenho vocês têm de estar atentos porque eu todas as semanas meto dois ou três inquéritos diferentes como tu podes ver então devias dizer pá desculpa mas eu sempre disse não tenho a culpa é que vocês não vejam o vosso próprio canal mas eu não sou um homem desocupado pá eu tenho muita coisa para fazer já foi feita a devida nota do Franz Beckenbauer eu acabo e como vocês dizem sempre que eu sou o canal história e como já uma vez aqui eu tive uma referência tu és um canal pré-história por pouca bonitória em relação ao senhor uma referência para um campeão europeu do Benfica que fez 80 anos que se chama António Simões e portanto é um campeão europeu eu não confesso que não tem a minha simpatia mas é um campeão europeu e é alguém que merece sempre uma referência sendo um campeão europeu pelo Sport Lisboa e Benfica são dos poucos que restam que eu me recordo Mário João o José Augusto José Augusto também Mário João José Augusto Simões e mais um que eu agora não me lembro o nome que é um senhor que eu tenho o prazer de ter uma fotografia com ele não era um dos centrais não 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 é um senhor que eu por acaso tenho uma fotografia com ele e eu não me recordo o nome dele peço-lhe imensa desculpa e no próximo programa aqui eu farei referência ao senhor mesmo ontem mentira posso só fazer uma pequena interrupção se o meu amigo faz favor é que é que a cabeça é que a nova é renda e é que ele tem 65 voltas o José Moura das Deves de facto já tem 8% mas eu já tenho 9% e o José Carlos Soares baixou para 37% portanto estava mas é que eu agora vou fazer uma campanha estava que o meu amigo notasse bem isto que acabou de acontecer bem o meu a minha nota de rodapé vem para um senhor chamado Ghelor Kanga é um senhor que joga no Estrela Vermelha da Sérvia é do Gabão e veio reacender uma vez mais a polémica das idades dos jogadores africanos ele em vésperas do pontapé de saída para a edição 2024 do CAN da Orange Cup a CAF a Confederação Africana de Futebol chamou este jogador de 33 anos para depor no Conselho Superior da CAF da Confederação Africana de Futebol e porquê porque ele tem todos os seus documentos oficiais quer nos apresentados pela Federação Gabonesa de Futebol quer no seu passaporte quer nos documentos do Estrela Vermelha de Belgrado a data de nascimento como 1 de setembro de 1990 só que a sua mãe que tinha nascido na República Democrática do Congo a Federação Congolesa de Futebol apresentou na CAF a cópia dos documentos da mãe deste que Gellor Kanga e acontece que a mãe deste jogador morreu em 1986 ou seja ele nasceu quatro anos depois da morte da mãe e isto vem uma vez mais trazer à tona o problema que agora já é menor mas que nos anos 80 70 80 nós chegámos a ter e basta ver nessas alturas aqui no caso concreto em Portugal equipas que foram campeãs de iniciados juvenis e júniors que tinham jogadores que já eram séniors na altura e que jogavam nos iniciados nos juvenis e nos júniors e há histórias inclusive de jogadores que depois de chegados aos júniors no ano seguinte apareciam em clubes da zona norte do país com documentos em que diziam que eles eram iniciados ainda e isto no mundo inteiro nomeadamente na Europa há casos destes é uma situação que a FIFA naturalmente com as dificuldades que existem em África para se poder aferir de todas estas situações mas já há testes médicos nomeadamente o teste do pulso que se devem e podem e obrigatoriamente têm que fazer para minorar digamos assim e todos se lembram de seleções africanas que foram campeãs mundiais de escalões jovens de sub-17 sub-18 sub-20 e recordam-se por certo em 1989 a vitória de Portugal na Arábia Saudita naquele que foi o primeiro campeonato do mundo sub-20 Portugal jogou com a Nigéria e de facto nós olhando para essa altura para as fotografias dos jogadores portugueses e dos jogadores da Nigéria era uma diferença como da noite para o dia esta era a minha ou foi a minha nota de rodapé de hoje essa diferença da noite para o dia não foi uma referência racista não? não 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 pareceu racista mas devo-te dizer o José Carlos eu tenho muitos defeitos mas esse é um que eu não tenho só para dizer que a porcentagem minha aumentou que a minha filha já foi votar em mim do noite para o dia pareceu-me uma frase infeliz comparando a Nigéria com Portugal mas de qualquer maneira eu acho que este problema que aflige milhões e milhões de pessoas e que nós quase não dormimos da idade dos jogadores africanos veio apenas branquear a manipulação das sondagens que tu fazes porque essa história da idade dos jogadores africanos é para o lado que toda a gente torna melhor o Roja Milá com 42 anos era um grande jogador e se calhar como tu dizes se calhar em vez de ter 42 tinha para os 180 anos e fez um grande campeonato do mundo que grande campeonato do mundo e era um belíssimo jogador é isso e tinha 42 anos da altura se calhar na verdade tinha para os 48 anos teria mais 45 ou 45 anos pronto esse problema que afliz tanta gente mas não te vi dizer uma só palavra na manipulação de sondagens que existem meu caro Bruno da Costa Carvalho aceita que dói menos aceita ó Zé só para terminar porque me esqueci o futebol feminino do Benfica está em 12º lugar no Réquiem Europeu é uma referência só eu deixei de ver desporto feminino há uns meses esta ah mas eu gosto e gosto imenso de ver aquela miúda aqui que quer jogar futebol que se lesionou com alguma gravidade ah não sabia parece que sim não sabia excelente parece que sim acho que vai ter para dois meses se algo eu referi faço votos bem meus senhores que hajam reuniados em qualquer coisa eu tenho três filhos gostava só de dizer isso é desculpa tenho três filhos e? e? não espera pela demora a sua filha não foi votar eu tenho três filhos eu tenho duas filhas e dois netos já estamos aqui a entrar por maus caminhos por maus caminhos isso aí e amanhã vou aqui no prédio quando acabar de jantar vou aqui no prédio porta a porta vou fazer um porta a porta 5 mil amigos no facebook e mais 7 mil que me seguem portanto atenção olha eu na plataforma X tenho 55 mil não tem nada perdoai-lhe senhor que eles não sabem o que dizem mas votem em mim votem em mim votem em mim votem neles votem neles aqui por baixo agora só falta por um telefone muito obrigado por um telefone aqui por baixo muito obrigado vamos lá então o próximo programa estejamos aqui a comentar duas vitórias a do campeonato e a com o Rio Ave que é no domingo às 6 da tarde na Luz meus queridos vão para dentro não se estraguem subscrevam o canal e votem neles os dois como os que percebem mais de futebol que nós sabemos perfeitamente o que é que estes senhores são como aquele atual ex-futuro primeiro-ministro ex-primeiro-ministro que também foi primeiro-ministro mas perdeu as eleições é a mesma coisa votem neles votem nestes dois carrega bem fica um abraço